Pessoal, bom dia! Aí no Brasil deve ser umas três da madrugada. Nós estamos aqui numa área, no centro de Dubai, no oceano. Aquela ali é a maior roda gigante do mundo, ia falar montanha russa. Eu queria que vocês olhassem o complexo aqui turístico e os empreendimentos ao redor. Inclusive ali nós temos alguns transatlânticos, ele parado com turista. E aí você vai rodando e vai vendo tantos prédios. Nós estamos bem no centro aqui de Dubai, onde existe uma área aqui, uma praia. E as pessoas se divertindo, parque aquático e tal, tal, tal. Mas na verdade eu não gravei vídeo pra isso. Eu queria, o pessoal sempre me preocupa, sempre me procura e pergunta. Sempre, eu tenho que me preocupar quando é que eu sei se a água tem tubarão ou não. Antes de responder isso, deixa eu falar pra vocês. Essa água é muito salgada, muito salgada. Justamente porque o Golfo Pérsico, que não tem mais esse nome, agora o pessoal chama de Golfo Arábico, Golfo da Arábia, que banha, né, aqui, todos os países, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita e outros países que são banhados, acaba tendo muita concentração de sal, né. Inclusive, lá em Israel tem o famoso Mar Morto, que é o menor ponto da terra onde tem água e ali acaba juntando muito sal. Mas, retornando pra vocês, é, respondendo, como nós sabemos se tem tubarão ou não na água? As pessoas têm medo, vocês sabem que eu adoro tubarão, meu animal predileto, sou fã do bicho. E aí eu vou ensinar pra vocês uma fórmula fácil. Chega aqui, vem pra cá. Quer saber se tem tubarão? Faz o seguinte. Molhou a mão na água, botou na boca. É salgada? Tem tubarão. Cuidado que o tubarão vai te pegar. Selva! Tchau.